Buenas gauchada! Nós somos do grupo Trancaço Panangueiro e vamos fazer uma marca bem gaudéria pra vocês! Música Eu vou lançar Quando não muda ao pão Pois a melhor que tem Alegra o coração Eu vou lançar Cantando bem ao pão Pois a melhor que tem Alegra o coração Eu vou lançar Quando o sangue adorasse Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste O apoio só fica animado Quando saiu a melhor lice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Eu vou lhe dar uma morena Parcerra, dessa voila � ، rindo do ar Eu não saio comigo a noite inteira Pra tirar a mudeira da sala da vó Vou me dar uma dorelha parceira Dessas russadeiras que a gente toca Eu não saio comigo a noite inteira Pra tirar a mudeira da sala da vó E se eu quando eu voo Vai entender madrugada Só pra fazer esse nó Ficarei apaixonada E nós saímos cantando Eu andando bola extra E esse então é o Grupo Trancaço Fandangueiro Pra entrar em contato com a gente A gente tá contratando o fandango do Grupo Trancaço Fandangueiro É só ligar então Código 49 99969 6611 Ou se não também pelo telefone É 33619100 Código de área aqui de Chapecó É 49 Ligue aí Ligue aí Contrato do Grupo Trancaço Fandangueiro Pra levar pra sua cidade Valeu!